100,5 FN8 E esse meio existe acesso a ele na direção do colégio Então, com esse e-mail, estou fazendo o cadastro Para fazer a seleção, confesso Mas é no site do FN8 A gente vai fazer o link Com esse e-mail, estou fazendo o cadastro Que vem na direção do colégio Vocês sabiam do seu e-mail? Com esse e-mail, vocês podem chegar ao dia 4 de novembro Fazer o cadastro de direção 20 Para o carro, essa é o que você quer e o aplicativo A gente clica lá, fazer o cadastro de onde é 4 de novembro Para uma prova A prova é feita de 9, 10, 11, 12 e 13 de novembro Que é uma prova online, que é esse trabalho A gente vai fazer no colégio de vocês No laboratório, no laboratório de casa Que você não está disputando com os colegios Um e a cidade Os que mais os primeiros focados nessa população Acompanhados de vários FN8 Claro que os que mais os primeiros são os dentes Diferentes Então, se todos vão ganhar Fichilas, blusas Boneta, rádio Todos O primeiro dos 4 mil lugares E acho que a cidade foi o final desse Maracanãzinho Para a apresentação do Luciano Lúvio Com a equipe que eu não soube aquele dia Uma grande festa de Maracanãzinho para vocês E o primeiro lugar desses 50 Valeu um show para o colégio Para a apresentação do Luciano Lúvio Que o classes de Mesa Pode retomar do reto Obrigado.